Antes que o mundo fosse imundo Antes de tudo ser o que é O autor da fé já existia Antes da fundação Do firmamento e da imensidão O autor da fé já tinha tudo nas mãos E quem sou eu? E quem sou eu? Para questionar um Deus Tão poderoso assim E quem sou eu? E quem sou eu? Para duvidar do plano perfeito Que lhe traçou pra mim Antes que o mundo fosse imundo Antes de tudo ser o que é O autor da fé já existia Antes da fundação Do firmamento e da imensidão O autor da fé já tinha tudo nas mãos E quem sou eu? E quem sou eu? E quem sou eu? Para questionar um Deus Tão poderoso assim E quem sou eu? E quem sou eu? Para duvidar do plano perfeito Que lhe traçou pra mim Determinou e me diz pro mar Ao vento diz onde sobra Sobre tudo Ele é Senhor Eu o melhor que sim Oferecendo a vida por mim Demonstrando assim Maior amor Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Para questionar um Deus Tão poderoso assim E quem sou eu? E quem sou eu? Para duvidar do plano perfeito Que lhe traçou pra mim Quem sou eu?